Vamos fazer aqui a nossa questão letra B, onde a gente vai pegar algumas propriedades curiosas. Você precisa ficar atento nisso para quando estiver fazendo suas atividades. 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 é igual a 1, menos expoente negativo. Nós vimos vários exemplos na questão anterior. Debaixo aqui tem o 1, nós vamos repetir essa base e vamos transformar. Nós vamos repetir a base, só que invertida nesse caso, e vamos transformar nosso expoente para positivo. Mas, expoente fracionário é aquele chamado dentro, em cima, fora, embaixo. Não esquece disso. Não esquece disso nunca, expoente fracionário. Você vai colocar a base dentro da raiz e aqui de dentro, o expoente daqui de dentro vai ser o número que vai ficar em cima da fração. E aqui fora é o número que fica embaixo da fração. É por isso que é dentro, em cima, fora, embaixo. Na verdade, não precisa você colocar se você estiver trabalhando com o 1 e o 2. Primeiro que isso daqui já identifica a raiz quadrada. A raiz quadrada não precisa de índice. Se você for colocar o 1 como expoente, também não precisa, porque o 1 não necessita aparecer se ele for expoente. E a gente sabe que a raiz de 100 vai ser 10 depois. 10 elevado à terceira, esse caso aqui é curioso também, porque você simplesmente vai repetir a quantidade de zeros de acordo com o expoente. Então, vai ser 1 seguido de 3 zeros. 10 elevado à terceira é 1.000. Mais, mesma coisa aqui. 4 zeros. E agora, a gente vai organizar. 1 menos. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, essa fração aqui vai ser repetida. Mais, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Menos. 1.000. Mais. 10.000. Essas daqui são as situações que nós temos. A consequência do trabalho com propriedade das potências. E agora, nós vamos resolver nossa questão. Bom, aqui, você vai ter que ficar ligado no seguinte. Essa situação é uma situação de número misto. Seria a mesma coisa que você tivesse essa operação com fração. Você pode resolver tirando o MMC? Pode resolver tirando o MMC. Mas o que você pode fazer também? Multiplica esses dois e soma com esse cara. Sendo que você vai repetir o denominador. Então, vamos fazer aqui o processo. Repete o denominador. E faz 4 vezes 2, 8, mais 3, é igual a 11. Seria 11 sobre 4. O resultado desse. Se você tiver 1 mais 2 sobre 3. Mesmo esquema. Você repete o denominador e faz 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Esse seria o resultado. Se for com número negativo, sem problema nenhum. Mesma coisa que é o que a gente vai fazer aqui. Repete o denominador e faz 10 vezes 1. 10 menos 1, 9. Esses outros caras a gente pode fazer aí a operação normal entre eles. Primeiro, que 10 menos 1.000. Aqui a gente está trabalhando com operação com números inteiros. Você vai subtrair e dar o sinal do maior valor. Como você vai fazer isso? Simples. 1.000 menos 10. Opa. 1.000 menos 10 dá 990. Mas, se você quiser arma, aqui, né? 1.000 menos 10. Vai dar 990. Por que ele é negativo? Porque o 1.000 é maior que o 10. O 1.000 é maior que o 10. Como o 1.000 é negativo, então o sinal do maior valor é o dele. O 1.000 mais 10.000. E aqui nós vamos organizar essa conta final aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. Repete o 9 sobre 10. Menos. Ou melhor. Menos 990 mais 10.000. Como o 10.000 é maior, ele vai ser o sinal resultante. Mas eu vou fazer essa operação bem aqui. 10.000. 9.000. Bem aqui. 0 menos 0, 0. Deixa eu fazer mais separado isso. Opa. Aí, ficou meio mais bonitinho agora. 0 menos 0, 0. 0 menos 9, não dá para tirar 9 de 0. O que a gente vai fazer? Emprestar. Mas os outros aqui não emprestam. Só esse carinha. Que vai ser. Deixa de ser 1 para ser 0. Deixa de ser 0 para ser 10. Deixa de ser 10 para ser 9. Deixa de ser 0 para ser 10. Deixa de ser 10 para ser 9. Deixa de ser 0 para ser 10. 10 menos 9 vai dar 1. 9 menos 9, 0. Baixa o 9 bem aqui, ó. Isso. Resultado. 9.010. E aqui, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos agora há pouco com as frações. A gente vai repetir o nosso denominador. Vamos repetir o nosso denominador. E depois nós vamos fazer esse cara vezes esse multiplicado por esse numerador aqui. Vamos lá. Repetimos o denominador que é 10. 10 vezes 9.010. Vai acrescentar só um 0 aqui, ó. Vai ficar 9.010. E soma com 9. Mais 9. Resultado final. Sobre 10. Vai dar 90.0. Tá aí. 90.109 sobre 10 seria o resultado dessa nossa operação. Essa parte com as frações, ela é um pouco mais complicada porque é fração. Vai ser chato mesmo trabalhar com fração. Mas o que vai importar para a gente nesse momento? As operações e as propriedades da potência utilizadas ali em cima. Ok, gente? Até a próxima aula e tchau. Tchau.